Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O texto base do projeto de lei de renegociação das dívidas dos estados com a União foi aprovado nesta madrugada na Câmara dos Deputados. A proposta agora segue para a votação no Senado. Em troca do alongamento da dívida, os estados terão de cumprir um teto para os gastos públicos. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Carolina Becker, que tem outras informações sobre esse assunto. Boa tarde, Carolina. Oi, boa tarde, José Luiz. Olha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou a aprovação pela Câmara como positiva. Ele disse que esse é o primeiro passo para o ajuste estrutural das despesas públicas em décadas. A expectativa é que essa medida gere um alívio de 500 bilhões de reais aos caixas estaduais até 2018. O texto foi aprovado nesta madrugada e agora segue para a votação no Senado. Em troca do alongamento da dívida, os estados terão de cumprir um teto para os gastos públicos. Depois de uma longa votação, que foi até a madrugada desta quarta-feira, deputados aprovaram o texto base do projeto que alonga por até 20 anos o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Além de dar mais prazo para quitar as dívidas, o projeto aprovou a suspensão dos pagamentos das prestações até o fim deste ano, com retomada a partir de 2017, aumentando de forma gradual por um ano e meio. Com a aprovação da proposta, o alívio no caixa dos estados é estimado em 50 bilhões de reais até meados de 2018. Mas antes de entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelo Senado. Havendo a aprovação do texto como está, nós acreditamos que o ajuste dos estados terá todo o sucesso, porque ele mantém as condições fundamentais, isto é, o teto está aprovado e os governadores têm condições totais, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, de cumprir o teto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou a importância do projeto para conter o crescimento da dívida pública dos estados. Esse congelamento de gastos, ele é muito importante, é uma sinalização fundamental que a gente vai estar olhando para frente, não apenas uma política de redução do déficit primário do governo federal, mas também dos estados brasileiros. Foi retirado do texto base do projeto a exigência de que os estados e o Distrito Federal não concedessem reajuste salarial aos servidores pelo prazo de dois anos. Antes do projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União seguir para o Senado, os deputados ainda precisam votar quatro destaques. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, conversaram hoje com representantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviço e Empreendedorismo durante o almoço aqui em Brasília. A repórter Paola De Horte tem os detalhes. O ministro Meirelles fez um balanço da atual situação econômica brasileira e destacou as medidas mais importantes para a retomada do crescimento da economia, como avaliar e divulgar o déficit público e propor medidas para o estabelecimento de um teto para os gastos do governo, assim como a discussão sobre governança das estatais e dos fundos de pensão, além da abertura da exploração do pré-sal e da reforma trabalhista. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as medidas tomadas ao longo dos últimos meses já estão ajudando na retomada do crescimento brasileiro. A confiança já começou a aumentar, como mencionamos, do consumidor, em segundo lugar, do empresário, em primeiro lugar. Já subindo fortemente. Segundo, atividade econômica. A profissão industrial já está crescendo no Brasil pelo terceiro mês consecutivo. Quatro meses consecutivos. Isto é, depois de cair fortemente, sistematicamente, durante muito tempo, voltou a crescer. Então, isso é da maior importância. A economia claramente já começou a funcionar. Isto, na minha opinião, é o maior indicador de que estamos no caminho certo. O início do terceiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi adiado para o dia 3 de setembro. A previsão era que a prova fosse realizada neste fim de semana. A mudança foi por causa dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O simulado é para quem está se preparando para o Enem. Para participar, basta se cadastrar no site Hora do Enem. Os estudantes têm até quatro horas para resolver 80 questões. Igualdade racial no esporte e combate ao racismo. Este é o objetivo do programa Olimpíadas Sem Racismo, lançado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ACP. A repórter Luana Karen acompanhou no Rio de Janeiro uma entrevista sobre o programa e conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Participaram dessa entrevista coletiva aos jornalistas? A judoca Rafaela Silva, que na segunda-feira ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil nessas Olimpíadas. A Rafaela, que é mulher, é negra, é homossexual e é moradora de uma comunidade carente aqui no Rio de Janeiro. E que em 2012 viveu um episódio angustiante na sua vida, quando ela perdeu uma luta no judô e recebeu xingamentos racistas pela internet. Ela precisou ser rei, ser encorajada para retornar ao esporte e agora sagrou-se campeã, medalha de ouro aí no judô na categoria meio médio. Também participou dessa entrevista coletiva o goleiro Aranha, que hoje joga pela Ponte Preta, mas que em 2014, defendendo o Santos no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, também foi alvo de xingamentos racistas. O goleiro disse que o caminho do negro nunca foi fácil no Brasil, principalmente por causa do preconceito velado. A secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiz Linda Valois, lançou esse guia que faz parte, vou pedir para o Alex, o nosso cinegrafista, para fechar aqui, perdão Alex, na minha mão, o guia, que faz parte dessa campanha por Olimpíadas Sem Racismo. Esse guia define o que é racismo, como identificar o crime, quais as penalidades aplicadas e onde a pessoa que é vítima desse tipo de crime pode denunciar. Entre os canais está o Disque Sem, que tem inclusive dois módulos específicos, um para receber denúncias de violações contra a população negra em geral, e outro para receber denúncias de violações contra comunidades remanescentes de quilombolas, comunidades de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana. Na entrevista coletiva aos jornalistas, a secretária Luiz Linda Valois disse que o negro no Brasil está escrevendo a sua própria história. Estou vendo que a negritude brasileira está em busca do seu espaço. O povo preto não está mais aceitando qualquer tipo de educação. Nós queremos educação de qualidade e continuada, para que nós possamos disputar todos os espaços de poder. Nós queremos escrever a nossa história e não aceitamos que outrem a escreva. Nós precisamos de lutar mais um pouco. E por isso nós temos que contar, como estamos contando, com todas as autoridades deste país. E assim terminamos esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto